O prédio principal da Câmara dos Deputados está com iluminação nova. A ação faz parte da campanha mundial Maio Amarelo, que chama a atenção das pessoas para o alto índice de mortalidade no trânsito. A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro quer aproveitar a data para discutir projetos que ajudem a reduzir os acidentes. A iluminação especial vai permanecer durante todo o mês de maio. A paisagista Rose Antonelli enterrou seu marido há três semanas. Ele foi atropelado pela jovem Mônica Lopes, de 20 anos, quando passeava de bicicleta perto de casa, no Lago Norte, em Brasília. Mônica estava bêbada, conforme comprovado pelo bafômetro. Edson Antonelli, que era empresário da construção civil, tinha dois filhos. Rose, a viúva, diz que não quer vingança, mas que as autoridades substituam as ciclofaixas pelas ciclovias. Nós temos acostamentos e naquele acostamento acontece de tudo. Não tem nenhum anteparo para segurar um carro que vem desgovernado. Então, a ciclofaixa é perigosíssima. Nós temos canteiros centrais maravilhosos. Ali, sim, tinha que ser investido em ciclovia, bem sinalizada, arborizada do jeito que é. Nós temos o canteiro central praticamente inútil. Ninguém vai lá andar. E se a ciclovia fosse lá, seria ótimo. Porque se acontecesse algum problema com o carro, até o carro chegar lá e atingir um ciclista, um pedestre, ou uma pessoa que está lá no meio, o carro já vai perdendo velocidade, vai batendo em árvore, a grama já vai diminuindo. Então, a ciclovia é uma coisa séria. A ciclofaixa é um engodo que coloca todo mundo em risco. Em todo o mundo, cerca de 3 mil pessoas morrem por dia no trânsito. Por ano, aproximadamente 50 milhões de pessoas sobrevivem a acidentes com sequelas. Se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde estima que até 2030, o número de mortes por ano deverá dobrar. O mês de maio é lembrado em todo o mundo como o mês de combate à violência no trânsito. A cor escolhida para lembrar o problema é o amarelo, que simboliza a atenção. A Câmara dos Deputados iluminou seu prédio principal com esta cor. Os deputados estão analisando o projeto conhecido como Não Foi Acidente, que estipula apenas de até 8 anos de prisão para quem cometer homicídio ao volante estando embriagado. A proposta também obriga o motorista a fazer o exame que detecta a presença de álcool no sangue. O deputado Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, acredita que o projeto será aprovado e sancionado ainda no primeiro semestre deste ano. Constatado aquelas agravantes, tem que ir para a cadeia, tem que se responder por um processo desse. Acho que isso é um exemplo do que também já acontece em outros países. Nós precisamos, e essa mudança se dá no comportamento das pessoas. E aqueles que insistirem em cometer essas infrações e essas infrações se transformando em homicídio, tem que responder à altura. Rose Antonelli defende que o infrator seja obrigado a prestar trabalhos sociais em locais que recebem os acidentados, como nos institutos médicos legais ou hospitais, com uma fiscalização rigorosa do cumprimento da pena alternativa. Ela acredita que isso pode mostrar para os infratores que a vida é uma só. Os meus filhos estão preparados para tudo. Eu achava que a gente tinha ensinado meus filhos a tudo na vida, menos a encontrar o corpo do pai embaixo de um lençol no chão. Foi muito duro para mim meus filhos passarem por isso. Muito duro. Música 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 Tchau, tchau.